Let's rock turma, Thiago aqui com vocês, eu estou trazendo aí mais um videozinho de Bloodborne Então pra quem não conseguiu fazer a quest do Jura, o caçador lá da metralhadora, hoje eu vou ensinar como fazê-la Beleza? Então vamos lá, primeira coisa, lógico, não matá-lo quando a gente chegar aqui na antiga Yarna E depois vir aqui e enfrentar a Fera Sedenta de Sangue, nós temos que matá-la Então esse é o segundo passo e depois aí nós vamos lá na Vila Invisível Primeiro aqui eu vou, eu estou saindo ali de onde eu matei a Fera Sedenta de Sangue E eu vou lá no Jura só pra vocês verem que ele vai me pregar fogo Vocês podem ver também que eu estou usando aí uma roupa de caçador comum Como eu ouvi algumas pessoas dizendo, se a gente usar a roupa da igreja, ele não vai nos atacar, mas não tem nada a ver não O negócio é fazer a quest dele passo a passo, porque se a gente colocar a roupa da igreja não vai fazer diferença nenhuma Vai chegar lá e ele vai pregar fogo do mesmo jeito Então eu estou indo aqui lá falar com ele, só pra vocês verem que não vai ter papo Eu vou chegar lá e vai pregar a bala E outra coisa turma, a gente tem que usar esse caminho aqui, não pode ser aquele caminho por cima Que é onde ele consegue nos ver E pregar tiro Então na parte final lá da quest, tem que ser por esse caminho aqui E antes de mais nada Peço a vocês aí que ajudem a divulgar o canal, tem muitos vídeos lá no nosso canal Tem várias dicas, a gente tenta ensinar aí muita coisa pra galera Tem vídeos aí ensinando como matar todos os boss de Bloodborne Tem vídeo aí de The Witcher, do Batman Arkham Knight Então eu peço aí todo mundo que estiver vendo o vídeo, ajuda a divulgar, deixa um gostei Compartilha aí com a galera, que isso aí incentiva bastante a gente continuar com o canal Beleza, Creuza? Então eu vou subir aqui E podem ver que na hora que eu já apontar aqui ele já vai querer pregar fogo Olha lá, ele já meteu bala Então já vamos vazar daqui Então a primeira parte da quest é essa aí A gente chega aqui na Antiga Yarna Não mata ele E vamos lá, enfrentamos a Fera Sedenta de Sangue e matamos ela Eu vou me suicidar aqui, só pra andar mais rápido Porque aí eu já vou aparecer lá na Lamparina Então agora a segunda parte Nós temos que ir lá no Distrito da Catedral Encontrar o Homem do Saco que tem lá E deixar ele nos matar Então eu vou me suicidar aqui Pra gente já aparecer lá na Lamparina e encurtar a nossa viagem Beleza, já fomos pro Saco E agora eu já voltei aqui no Distrito E virando aqui a direita escondidinho vai ter aquele Homem do Saco Então eu vou ali nele E deixar ele me matar Porque quando a gente morre pela primeira vez O Homem do Saco Ele nos leva lá pra aquele pesadelo lá na Vila Invisível E é lá que nós precisamos ir Beleza, já fomos pra merda aí Agora nós vamos lá na Vila Invisível E aqui é a segunda parte da Quest Aqui na Vila Invisível Nós temos que ir lá onde fica a Fera Negra Aquele monstrão esquelético Elétrico Nós temos que ir lá Creio que todo mundo que já Jogou o Bloodborne já passou por isso aqui E se não conseguiu fazer a Quest Vai conseguir fazê-la agora Mas esses locais aqui todo mundo já conhece Então nós vamos aqui lá na Fera Negra E só pra lembrar Nós não precisamos matá-la Nós só temos que ir lá E deixar ela nos matar Não tenho certeza se a gente matar ela A Quest vai funcionar Mas como Eu fiz aqui morrendo E funcionou Então Vamos aí Tomar como base o que funcionou Eu vou dar só umas pancadas nela aqui Só pra não ir de Perfect Beleza Agora a gente deixa ela Matar o nosso Cansador Então depois de morto aqui turma Vocês retornem lá pra onde nós matamos a Fera Sedentra de Sangue Beleza Nós estamos aqui Onde nós matamos a Fera E agora é só pegar aquele caminho do começo Que eu mostrei E falar com o Jura Que ele já não vai mais pregar fogo Agora ele vai ser um carinha Camarado E já vai conversar com a gente Vai contar aí a história dele E nos dá um item E um gesto novo Então pra quem aí Tá querendo esse gesto novo Só vai conseguir fazer na Quest dele Se quiser os outros itens As roupas e tudo mais É só encarar ele lá E descer o chinelo nele Vocês vão conseguir Só não vão Conseguir o gesto Por via das dúvidas Não matem ninguém aqui Porque eu juro ele Como eu Como eu acho que eu disse Lá no começo do vídeo Ele tá aqui só pra preservar o lugar Ele não quer que ninguém mate as Feras Então como Funcionou comigo assim Não matando ninguém Então vamos continuar Com o que deu certo Sai vazado aqui Porque Os monstrinhos aqui Eles vêm no vácuo Bom beleza Chegamos aqui na escada novamente Não matamos ninguém E só lembrando Não podemos vir lá por cima Ele não pode nos ver Pode ser aqui Pela surdina Então vamos subir As nossas escadinhas Podem ver aí Como eu falei também Eu estou com a roupa De caçador normal Não estou com a roupa Da igreja nem nada E agora vocês podem ver Que ele já não vai mais Ser um carinha agressivo Olha lá Ele já para E agora a gente pode falar com ele Então vamos aí Ouvir a história dele Muito bem Como você chegou aqui Ah Não importa O que lhe traz Até a velha Yarnel Não tem interesse Nos assuntos de cima Mas Você não deve Perturbar este lugar As Feras Não se aventuram Lá em cima E não representam Perigo para ninguém Se você ainda Insistir em caçá-las Então lhe caçarei Primeiro Está me entendendo? Bom Agora aqui Eu vou escolher a opção De não caçar Treta com ele Sim Muito bom Eu não sonho mais Embora tenha sido Um caçador também Não há nada mais horrível Do que uma caçada Caso você não tenha percebido As coisas que você caça Elas não são feras São pessoas Um dia você verá Hum Está na hora de você partir Mas antes Um presente de despedida Não tenho uso para isso De qualquer forma O que foi? Com certeza Não preciso me repetir Vá Eu digo Você tem a noite inteira Para sonhar Faça o seu melhor Com isso Bom Beleza turma E nós ganhamos um item E ganhamos um gesto novo Eu vou mostrar ele aqui Para vocês Então Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Para quem não conseguiu Fazer essa quest Fica a dica agora Para conseguir Não se esqueça De se inscrever no canal A gente se vê No próximo vídeo Valeu Fui Fica a dica agora Não se esqueça